É o seguinte, gente, aqui em São Paulo vai ter briga peso pesado, tá? Você, pelo Senado, tô dizendo, né? Você tem nomes como José Luiz da Atena, Sérgio Moro, Paulo Skaff, uma galera aí querendo concorrer. Márcio França, que hoje é pré-candidato ao governo, mas o PT tenta, porque tenta trazer ele pra uma aliança e aí, quem sabe, ele pudesse entrar no Senado. Ou seja, peso pesadíssimo. Mas tem um problema nesse negócio aí, que é, da Atena e Skaff se filiaram à mesma força política, digamos assim. E ambos, o União Brasil, o candidato, perdão, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, que é Tarcísio de Freitas. Tem ali uma aliança em torno dele, tanto Skaff quanto da Atena estão nessa aliança em torno de Tarcísio de Freitas. Beleza. Ninguém avisou, nem pra um nem pro outro, com quem vai ficar a vaga pro Senado Federal. O Skaff tá dizendo que a vaga é dele, só que não disseram pro Datena. E o Datena tem certeza que a vaga é dele, que só falta avisar pro Skaff. E aí, Uri Pinto? Eles que lutem. Pois é, essa é uma questão... A definição, se Datena vai ou não vai ser candidato, ela, no fim das contas, é importante pra chapa de Tarcísio, mas não só pra dela. Você mencionou, por exemplo, o ex-governador Márcio França, e esse é um dos pontos que são colocados na questão de unificar ou não a esquerda aqui na disputa pelo governo do Estado de São Paulo. Se Márcio França abre mão pra ser candidato ao Senado, e muita gente no PT tenta convencê-lo dessa ideia de que ele seria um candidato competitivo, teria a força, o apoio de Lula, o apoio de Geraldo Alckmin, a própria candidatura de Haddad, que neste momento é favorita pelas pesquisas, seria uma boa competitividade e uma boa projeção pro próprio Márcio França, embora ele esteja ainda colocado como um pré-candidato ao governo e queira disputar essa vaga. Paulo Skaff já foi candidato ao governo três vezes, e muita gente disse que ele, de certa forma, poderia já ter tentado esta vaga ao Senado, principalmente na eleição passada de 2018, que eram duas vagas, e poderia ter tido um maior sucesso do que a sua eleição para o governo de São Paulo, que ele, por pouco, não foi para o segundo turno, e depois, no segundo turno, entre João Dória e Márcio França, acabou também fazendo a escolha que não foi vitoriosa, escolheu apoiar Márcio França, e quem venceu foi João Dória. A grande questão, no fundo, é quando o Datena vai tomar essa decisão, embora ele já esteja afiliado, isso acaba sendo decidido, mesmo quando ele não puder mais aparecer em transmissões de rádio e TV aberta, que é o prazo de junho, quatro meses antes das eleições. Deixa eu fazer um bastidor muito rápido aqui, Dani, porque eu perguntava justamente para o pessoal que ficou engajado nessa operação de último minuto para tirar o Datena e levá-lo como uma possibilidade para a chapa de Tarcísio. E se ele desistir? Porque vocês estão se engalfinhando aí. E aí o que eu ouvi foi o seguinte, olha, é melhor ele desistir com a gente do que ele decidir do outro lado. Então, a gente tem um seguro agora que o Datena está com nós. Muito bom!